Se Tu Quises Que Eu Seja Tua Sei Que Tenho A Ginga Da Mulher Africana Mas Sou Muito Mais Do Que A Vela Que Te Acende A Chama Quero Um Homem Que Me Dê Valor Não Apenas Dinheiro Pode Ter Posição Ou Fama Não Me Vai Jogar Na Lama Tente-me Amar Por Inteiro Só Por Angulana Sou Tudo A Homem Que Me Ama Não Devido Que Tenho Com Outra Dama Se For Assim Sai Da Cama Sou Por Angulana Sou Tudo A Homem Que Me Ama Não Devido Que Tenho Com Outra Dama Se For Assim Sai Da Cama Se Tu Quises Que Eu Te Respeite Meu Amor Aprendi A Ver Aprendi A Ver Que Eu Também Tenho Valor Não Sou Como Muitas Que Encontras Na Noite A Minha Riqueza Está Dentro Do Meu Coração Também Quero Um Casamento Mas Não Quero A Qualquer Preço Sempre A Me Falta Sua Respeito Me Tratas De Qualquer Gento Obrigado Mas Não Te Quero Sou Por Angulana Sou Tudo A Homem Que Me Ama Não Devido Que Tenho Com Outra Dama Se For Assim Sai Da Cama Sou Pura Mulher É Tudo A Homem Que Me Ama Não Devido Que Tenho Com Outra Dama Se For Assim Sai Da Cama Ai, Sai Se For Assim Sai Da Cama Se For Assim Sai Da Cama Música A Inscreva-se A Inscreva-se Música Quero ser mãe dos teus filhos Mas não quero usar ilhos Se já tens outro esquema Resolve o teu problema Não sou mulher de aturar tudo Também tenho o meu orgulho Se pensas que vais ter tudo de forma Mamãe, procura outra Ai, procura outra Ai, procura outra Sou pura angulana Com toda a mãe que me ama Não devido que tenho com outra dama Se por assim sai da cama Sou pura angulana Com toda a mãe que me ama Não devido que tenho com outra dama Se por assim sai da cama Sou pura angulana Com toda a mãe que me ama Com toda a mãe que me ama Com toda a mãe que me ama Se por assim sai da cama Não devido que tenho com outra dama Ou seja, sai Sai, sai Sai, sai Só vai sair da cama Ou seja, sai Sai, sai lá Vou ver Quando você sai da cama Sai, sai da cama Não devido que tenho com outra dama